Olá, meus amores, bom dia. Um beijo da tia, tá? E sejam bem-vindos a mais uma Olhando Azul. Hoje a tia trouxe pra vocês o assunto Casa Ribeirinha. Quem já ouviu falar sobre as Casas Ribeirinhas? Se você já ouviu falar, parabéns! Vamos então só relembrar um pouco hoje. Se você nunca ouviu falar, não sabe quem é, quem são, não tem nenhum problema. Vamos conhecer juntinhos agora, tá bom? Então, tia Paula, quem são os ribeirinhos? Como são suas casas? Como eles vivem? Por que eles são chamados por esse nome? Os ribeirinhos são as pessoas que vivem às margens dos rios. Elas constroem suas casas bem próximas aos rios e por isso elas são chamadas de ribeirinhos. Mas, tia, eles não têm medo da enchente quando chove muito? Bom, eles usam uma estratégia muito legal e interessante que os protege das enchentes. Eles constroem suas casas de madeira em uma altura bem maior que a altura do rio quando encher. Então, eles os protegem das enchentes. Assim que são as casas dos ribeirinhos, tá bom? E, tia, como eles se deslocam de suas casas quando o rio está cheio? Ou se eles ficam com suas casas dentro do rio? Vocês lembram dos meios de transporte, os terrestres, os aquáticos e os aéreos? Bem, eles moram dentro do rio, então eles vão usufruir dos meios de transporte aquáticos, as embarcações. Então, as canoas, popularmente, são os meios de transporte usados pelos ribeirinhos para se deslocar de suas casas para os locais bem mais próximos. Tia, e sua alimentação? Como eles se alimentam? A alimentação do ribeirinho torna-se, principalmente, o peixe, porque eles podem pescar de suas próprias casas e os produtos derivados da mandioca. Então, os peixes, os produtos derivados da mandioca, tornam-se sua alimentação principal no período das enchentes. Então, as casas dos ribeirinhos são as casas construídas de madeira de uma maneira bem mais exalta que o volume do rio. Assim são as casas dos ribeirinhos. Seu meio de transporte são os meios de transporte aquáticos, que são as embarcações, popularmente, a canoa. E sua alimentação é o peixe que eles podem pescar e a mandioca. Então, isso é um pouco da vida dos ribeirinhos, como eles vivem, como eles são, do que se alimentam, os meios de transporte que eles utilizam para se locomover. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E vai ter tarefinha lá no sistema para vocês responderem sobre a vida dos ribeirinhos. E um beijo da tia. Tchau, tchau.